Vamos chamar agora a Camila Rodrigues aqui de volta comigo no Balanço Geral. Dois homens foram presos suspeitos de importunação sexual a uma motorista de aplicativo. O que que aconteceu aí, ô Camila? Daqui a pouco nós vamos lá com a Camila, mas a importunação sexual é aquele crime que as pessoas às vezes ficam tentando insinuar, fazendo perguntinha, ou seja, esses dois homens aí, eles foram presos. Você vê o momento em que os policiais estavam chegando com eles aí na central de flagrantes, né? Eles teriam abordado uma motorista de aplicativo e praticado isso que as autoridades chamam de importunação sexual. É a pessoa que fica mandando mensagem, dando aquelas cantadazinhas idiotas aí em rede social e tudo mais. Agora sim, Camila já está posicionada. Camila, conta pra gente como é que aconteceu isso aí. Pois, Aloares, essa mulher de 37 anos estava trabalhando. Hoje, por volta de 5 horas da manhã, ela recebeu ali o chamado de corrida pelo próprio aplicativo e foi atender esse chamado encontrando, né, no setor Bueno, aqui em Goiânia, dois homens. E eles colocaram como destino ali a região de motéis de Aparecida de Goiânia. Ela disse que durante todo o trajeto até chegar num motel indicado por essas pessoas, essas pessoas aparentemente embriagadas ficavam falando palavras de baixo calão, xingando essa mulher, inclusive assediando ela, passando a mão no cabelo, no ombro. Assim que eles chegaram na porta desse motel, eles pediram pra que ela entrasse ali, né, nesse estabelecimento. Ela se negou e aí ele disse, olha, eu não tenho dinheiro pra te pagar. O que ela fez? Ela falou, então eu vou levar você pra sua casa e você vai dar um jeito de me dar o dinheiro, porque eu não posso sair, né, sem receber essa corrida. E aí, no retorno, todas essas ações criminosas continuaram com muito assédio também, puxões de cabelo, até que num determinado momento ela parou o veículo e chamou a polícia. Vou conversar agora com o Tenente Póvoa, que tá aqui, pra explicar um pouco mais pra gente sobre como foi essa prisão. Ela fingiu, inclusive, né, ter ligado pro pai, conseguiu se desvencilhar ali dessas duas pessoas e ligou pra polícia. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, exatamente. Ela fingiu sair do veículo, saiu do veículo, afirmando que ia ligar pro seu pai, pra socorrê-la numa situação de pane no veículo. Nesse momento ela acionou a polícia militar, que havia uma viatura próxima do quadrado de 1º Batalhão, que imediatamente no local fez a detenção dos dois indivíduos. E eles estavam aparentemente embriagados? Qual eram as condições dessas duas pessoas? Exatamente. Os dois apresentavam sinais de embriaguez e bastante alterados no local. E eles disseram o que eles queriam fazer, se pretendiam... Qual era o objetivo deles? Porque eles não pagaram a corrida, né? Fizeram ela ir até o motel, falavam ali palavras de baixo calão pra ela e ela não recebeu por isso. Exatamente. O objetivo que eles tiveram com a motorista de aplicativo, desde o princípio que ela afirmou pra gente, que foi que ela adentrasse juntamente com eles ao interior do motel, né? Pra lá praticassem diversos atos lá, segundo ela afirmava pra gente, né? E aí ela ficou com receio na hora que ela parou ali na porta e ele falando que não tinha dinheiro, ela resolveu levar ele pra casa, na região também de Aparecida de Goiânia, pra ver se conseguia ali, pelo menos, receber. Exatamente. Nesse meio do caminho que aconteceu essa situação. Ela parou o veículo, afirmou que ia ligar pro pai e conseguiu contato com a nossa viatura, que estava ali próximo. Ela ficou bastante abalada, né gente? Inclusive tem um vídeo, ela contando toda a história, bastante abalada com toda essa situação, né? Uma mulher sozinha com dois homens dentro do carro, cinco horas da manhã. Exatamente. Ela afirmou pra gente que ficou com bastante medo de que acontecesse alguma coisa a ela, né? Que ela é motorista de aplicativo há algum tempo e que algumas vezes ela já tinha sofrido algumas ações nesse sentido, mas não nessa intensidade igual a de hoje. Agora, quem são esses dois homens? Eles são daqui? Tem passagem pela polícia? Aqui no estado de Goiás nenhum deles tem passagem pela polícia, porém, um é oriundo do estado do Pará, outro é do Tocantins. Agora as investigações vão ficar a cargo da polícia judiciária pra maiores detalhes. Eles podem responder por quais crimes? Pelo crime de assédio sexual. Obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Aloares, essa vítima, ela tá aqui na central de flagrantes, a gente tá tentando encontrar com ela e aí a gente vai ver se ela topar gravar com a gente, a gente entra ao vivo aqui pra ela contar um pouco de como que foi essa situação de terror, né, Aloares? Cinco horas da manhã fazendo a sua corrida aí com dois homens embriagados dentro do carro e praticando esses atos criminosos, né? Esse assédio contra essa vítima. Volto com você. Parabéns aí para os policiais militares, ou seja, a mulher trabalhando de madrugada, né? Para levar o pão de cada dia pra dentro de casa, aparecem esses dois espíritos de porcos aí, de porcos, né, para atazanar a vida. Que bom que deu tudo certo, eles foram presos e agora eles vão aprender na cadeia, né, como é que se trata um ser humano e principalmente uma mulher. Obrigado, viu, Camila?